Estamos em dia 19, 19 de setembro de 2012, mês de julho, em Pirituba, Mangalô, São Paulo, Colégio Fazendo Arte, aqui estamos, já estamos aqui nesse pavimento, são 16 dias hoje, 16 dias, fechamos chuva e tudo mais, estamos aqui já, daqui no fim da semana, vamos concluir aqui para poder concretar tudo. Estamos aqui em quanto, dois? Um, oito, nove? Nove, né? Todo mundo aí, um pouco aqui, um pouco lá embaixo, estamos aí resolvendo toda a situação, uma pancada só, realizando as colocações das ferragens, tubulações e fios. Para terminar de concretar aqui, já vai estar a iluminação tudo pronta lá embaixo, sem precisar haver quebra depois, vamos fazer funcionar toda a instalação elétrica, tudo, encanamento, tudo funcionando, depois sim, depois concretamos e assim damos terminado nosso trabalho e realizado da melhor maneira. Para que nada de problema de estar desmanchando depois e quebrando, então vamos deixar tudo funcionando, parque elétrico, hidráulica, água, gás, tudo funcionando para concretar. Tá bom? Concretagem é a hora do churrasco, é a hora do churrasco, é a hora que concretar está tudo pronto. Obrigado. Isso sou eu. Obrigado aí pelos acessos que foram vocês aí, fica com Deus. Obrigado. Seu anotação, é a hora do churrasco, é a hora do churrasco, é a hora do churrasco. de 2012 10 minutos para as 10 10 minutos para as 10 Estamos lá em cima Hoje é quinta-feira Estamos lá em cima tirando as bolas Agora o céu vai não esperar aqui Acabou a chuva Temos os dias aí Só pela previsão Vamos assim Tirar tudo de cima para Deixar a laje Botar as ferragens Ligar os conduites Ligar as caixinhas Descer os conduites Fazer as ligações Estar em cima Encerrando isso aí De hoje para amanhã está tudo pronto De hoje para amanhã está tudo pronto Da aí Então Termina aqui em cima Pra fora Dei um ponto ali para a força E água da rua E aqui o de gás que está instalado Que ele está instalado Ele entrou lá, mas ele entrou lá que está para depois Depois que tirar a escora Aí também tem que fazer todo o acabamento aí Saiu o de hoje já jogando os fios para dentro do conduite aí Até a hora da mancha ele fecha tudo aqui Quero ver Já falta muito acabamento ali Olha lá Tudo em geral É isso mesmo Eu tenho o plano do gás É isso mesmo É, agora vazou, os caras não vazaram Obrigado Então, Baixador, que está saindo aqui, vai lá e vai tirar essa coisa. Mais, mais, mais. Olha, sabe que é verdade. Veio. Descurado? Eu vou deixar uma atragada aqui no meio, que assim já está garantido